Pelo trabalho que segue na base do Potiguar, a diretoria não tem dúvidas. Vai reivindicar patrocínio do poder público municipal, assim como ocorreu com o Baraunas para o segundo semestre. E a justificativa para o presidente é simples. A gente gostaria muito de poder, por exemplo, contar com o poder público também. Que ele entenda que esse trabalho de base é tão importante ou mais importante do que quando se forma junto aos profissionais. E é importante para a gente disputar os torneios. Mas esse trabalho é um trabalho, inclusive, que tem um viés social também. De pegar alguns jovens, que ir tirar da rua, que vem treinar com a gente. A gente cobra também a questão de educação. Isso tudo tem que ser visto também. Com as categorias de base, o Potiguar mantém uma estrutura semelhante à do profissional. Casa do atleta segue ativada. Moradia, alimentação, transporte e uma comissão técnica orientando o trabalho em duas categorias. Olha, o trabalho da base é um trabalho todo feito com profissionais. Com Edinho, com Ala, com Magno. Nós fazemos um trabalho com ele todo igual ao do profissional. Fazemos trabalho aqui no Leonardo. Estamos usando o Nogueirão. Estamos usando o FESA. Estamos usando a academia. Estamos comprando suplementos. E agora vamos começar a usar o CT. Então, se falando de uma certa forma aí de questão de gasto, nós também temos um ônibus aí locado para a gente se deslocar, para ir para o FESA, para ir para a academia. Então, a gente tem um gasto mensalmente bem alto, né? Para se manter uma base. A sequência do trabalho vai ser no CT. Ainda este ano, ele deve sediar os treinos. O gramado aqui do CT do Potiguar já aparece pronto para receber os treinamentos, faltando apenas a implantação das traves. Um próximo passo é a instalação de refletores e também a construção de arquibancadas e dos apartamentos para o alojamento dos atletas. O tempo todo tem funcionários trabalhando para agilizar a entrega. O CT, juntamente com todo o trabalho realizado com a garotada, enche a diretoria do Potiguar de boas perspectivas. A gente tem apostado nisso, nesse projeto da base que nós iniciamos no início do ano, desde janeiro, que a gente tem investido em categoria de base, porque a gente acredita que Mossoró e região têm valores, jovens, que poderão, feito um trabalho, um profissional, eles se destacarem e se tornarem profissionais para os nossos clubes, especificamente para o Potiguar, para a gente deixar de importar 25 a 30 jogadores e também ter isso como uma fonte, potencialmente, de receita futura.